Olá, amigos! No mês de março, nós voltamos com reportagens inéditas no Rio Grande Rural. Em Estrela, após um acidente na lavoura, um agricultor superou as dificuldades de viver em uma cadeira de rodas. Além disso, você vai ver. O telespectador pergunta, a Emater responde, quais os cuidados com as orquídeas depois da floração? No quadro Janela Rural, nutrição e saúde de peixes nativos da Amazônia. E na Receita da Semana, uma agroindústria de produtos coloniais nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, convenhada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Assista no domingo, às 8 horas da manhã, na TVE. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira também através do endereço tv.emater.che.br e ainda pelo youtube.com.br ematerrs. Legenda Adriana Zanotto